Você já participou de diversos programas, né? O Faustão também, você... Faustão, cara... Não, mas peraí, macho, peraí, vamos falar... Fala do Gugu, fala do Gugu, fala do Gugu, fala do Gugu também... A gente vai virar amigo pessoal do Gugu, como foi essa amizade aí, né? Hoje o Gugu, infelizmente... O cara que bebe carcaja fica cuspindo, não sei se não é, não é, não é, não é? Não, mas é verdade. O Gugu, quando eu digo infelizmente... Deixa eu botar aqui, porque se tiver a pergunta, pode perguntar. O Gugu, ele foi um cara que eu conheci através do Network e dos Pistolões Cearense. Aí você diz, como é isso, Amadeu Maia? O cara que trabalhava com o Gugu, de confiança... Tô só de olho em você, viu? Só de olho em você. É um Danone, tem Danone aqui. Botar um Danone, Danone, Danone... Depois eu vou contar a história do Danone. Aí o do Gugu tinha um cara que era extremamente em confiança dele, que era um cara que morava, que nasceu em Hidrolândia. Esse cara, ele rodou o mundo. Cearense é um bicho que roda o mundo, né? Ele morou no Iraque, morou em vários países e a última moradia dele foi em Miami. Ele tinha um restaurante em Miami. O Gugu foi lá pra esse restaurante, comeu a comida desse cearense e se apaixonou pela comida do homem. Diz, quanto é que você quer pra vender seu restaurante e trabalhar só pra mim? O cearense... Tô falando sério. Pode dizer, não, aqui eu gastei um milhão de dólar, 800 mil reais, 800 mil dólares. O Gugu, fechado, pode fechar e vem trabalhar pra mim. E ele fechou. O nome desse cara desse cearense chama-se Antônio Souza. Tony Souza, o Toninho. Infelizmente não tá mais no nosso meio. Essa doença maldita chamada Covid levou ele. E era o homem de confiança do Gugu. E ele, uma vez, o produtor do Gugu, precisava de uma pessoa pra recepcionar o assessor do Gugu aqui. Eu já fazia a Bíblia e o Mariano diz, Bíblia, o Tony tá indo pra Fortaleza, mas faz tempo que ele não vai pra Fortaleza. Eu morava em Miami e tal. Você pode recepcionar aí. Tá, posso e tal. O Adamastro me indicou, o Adamastro Pitaco, que o Adamastro Pitaco já é mais homem e tal. Mas assim, não é coisado. Não é que eu não seja preconceituoso. Não é por eu fazer a Bíblia e tal. Não, ele é gay e tal. O assessor, sabe? Ele é gay e tal. Você conhece os cantos aí pra levar? Eu disse, quem disse que eu conheço? Mas eu levo. É o G, meu amigo. Aí eu fiz amizade, levei o cara pra Dragon. Já foram na Dragon, aquela Búblia? É um negócio, mas tá na gay. É top, é top. É uma sauna gay, sauna gay, sauna gay. Aí eu fiz amizade com o cara. O cara chegou, ele aperreava esse Gugu todo dia. Gugu, ele foi no meu show, é Venti Motoninho. Tem uma bicha lá no Ceará, ele faz um personagem, é a Bíblia. A Bíblia, ele infernizou tanto a cabeça do Gugu, que quando o Gugu veio fazer uma filmagem aqui, o Gugu mandou uma produção me ligar. Eu quero ver esse personagem, a Bíblia. Aí eu fui lá, me apresentei como amadeu, como estou aqui, e depois o Gugu disse que era uma apresentação sua pro programa. Rapaz, quando ele viu, ele disse, rapaz, muito engraçado, vou levar. E eu fui ser jurado do programa do Gugu, junto com a Simoni, Sérgio Malandro, Mara Maravilha, esses personagens das antigonas. E aí funcionou. Depois veio a escolinha do Gugu. E a gente fez durante três anos também. Foi muito bacana. E sempre esse meu amigo, o Toninho, daquela força, eu dizia sempre, eu agradecia. Quando ia para os Estados Unidos, a gente se encontrava. Inclusive, eu fiquei na casa do Gugu, em Orlando, não aquele morreu. Aquele morreu, ele tinha mudado, acho que, menos de um ano. E era coisa que a gente não divulga em rede social, porque essas pessoas são muito discretas. E eu aprendi a ser discreto, inclusive com o Toninho e com o Gugu. Cerca de três vezes, ou foi quatro vezes, o Gugu vinha à Fortaleza, ninguém do Brasil sabia onde o Gugu estava. Só o Toninho e eu, porque o Toninho dizia. Biba, tu pode me... Ele sempre chamava Biba. Biba, ou Amadei. Ele não chamava Amadeu, Amadei. Tu pode me pegar, até pegar a gente. Eu tinha uma pageira preta toda fumê. E ele disse, você pode pegar a gente, aquele teu carro não dá para ninguém ver. E aí eu pegava o Gugu e o Toninho, no aeroporto ali de Fortaleza, velho. Hoje eu estou contando isso, porque os dois faleceram. Eu acho que é uma história que precisa ser falada, até para a gente... É uma série explosiva. Nunca falei isso, ainda é uma mídia. E eu pegava eles lá, levava ali para o Carmel, para o São Pedro, aqueles resort chique ali de Aquiraz e tal, uma vez aqui para Jericoacoara. E ele vinha para passear, para descansar discreto. Não queria que ninguém soubesse que ele estava aqui. E eu sempre guardei isso como um segredo, que ele não queria que ninguém soubesse, ninguém nunca soube. Nem o diretor dele, o Homero Salles. E aí eu construí essa amizade com ele. Fora do palco, eu tinha uma amizade com o Gugu muito bacana. Lamentei demais a partida dele. Eu acho que foi uma partida muito precoce. Com certão acondicionado, o cara caiu a cabeça no chão. E aí, depois de tudo isso, você vê a família no embate por dinheiro, por grana. O Gugu era um homem bilionário. Bi. Quando eu falo bi, é bi mesmo. É de isso mesmo. É milionário, é bilionário. Ou você vê família brigando, é triste isso. Então eu acho que eu sou um cara que eu curto a vida e aproveito o máximo de experiência que eu posso adquirir por causa dessas coisas que eu vou vendo perto de mim, entendeu? É uma pessoa humilde. É uma pessoa humilde. É uma pessoa humilde. É bom, humilde é uma palavra boa. Humilde você usa em qualquer... É um adjetivo excelente. Humilde. 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 Humilde.